Uma das grandes questões para você produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área e ter retorno econômico, você ter um alto faturamento, é você saber como você pode vender tudo. Porque não adianta você produzir e não saber vender. Então, quem já planta é um grande desafio. O grande desafio é você escoar a produção. Porque são dois pontos específicos que nós temos que trabalhar para poder a gente ter lucro, para a gente poder ter uma renda realmente expressiva. Condições de manter a rentabilidade do sistema. Pagar os funcionários, pagar os insumos e sobrar a receita para a gente. Sobrar o lucro líquido para a gente poder manter, para a gente poder fazer novos investimentos, para a gente poder comprar as nossas coisas, realizar os nossos sonhos. Então, comercialização é um desafio. É um desafio por quê? Porque não adianta você só produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área se você não comercializar tudo, se você tiver desperdícios, se você tiver um alto custo de investimento para a produção. Então, nós vamos entender aqui o que você precisa fazer para você vender toda a sua produção e ter lucro. Você realmente ter um sistema lucrativo e não alguns sistemas que as pessoas só gastam, só tiram dinheiro do bolso e não vê o retorno no final do mês. Então, nós vamos ver o que você precisa fazer. Então, nós vamos ver o que você precisa fazer.